O que é isso? O que é isso? Um, dois, três... Um, dois, três... Ok, ok, traga... Um, dois, três... Tá legal assim, o que é, né? Tá legal assim, é, porque dá um efeito de atleta ficar embaçado. É, claro, assim... É, claro, não é, claro, não é, claro... Ok, ok... Descansa agora... Descansa agora... Descansa agora... Ok, né? Aqui... Ah... Ok, vamos ver... Um, dois... Um, dois, três... Uh, dois... Um, dois, três... Um... Um, dois, três... Obrigado.